E aí E aí E aí E aí E aí Caralho que porra é essa maluco E aí E aí Que bagulho é esse mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho que porra é essa maluco E aí Corre aqui Que porra é essa Caralho sei lá Caralho que me arrepiei todinho Caralho maluco Que que é isso maluco Tô filmando E um caiu Um caiu E ela tá caindo E ela tá caindo E aí A pessoa E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL